Música O que a voz do Popeye, do Scooby-Doo e do Alfio Eteimoso tem em comum? É que por trás de todas elas está um dos maiores dubladores do país, que é o nosso entrevistado de hoje, Orlando Drummond. Orlando, é um prazer estar aqui te entrevistando. Por que o senhor disse que começou como galo e terminou como peru? Ah, isso é um fato. É porque tinha um programa na Rádio Tupi chamado Sequências de Três, esse do Paulo Graceno. Então eles me... os americanos iam sempre lá ver e tal. Então cresceu a ideia que eles me viram cantar de galo lá. Precisaram de um galo para fazer... o galo canta, o galo canta, a Tupi em forma. Ele foi, contratou uns galos, levou para dentro do estúdio para gravar o galo e nada dos galos cantaram. E não cantaram de jeito nenhum. Aí o garoto do outro lado disse assim, chama o Drummond, Drummond resolve, ele canta de galo direitinho. Então mandaram me chamar para acordar os galos. Então lá fui eu fazer o teste com... entrei lá no meio dos galos. e a voz não dá mais para fazer... Com 95 anos não é fácil, não sai o galo. Mas fiz o galo, bacana e tudo lá. Eles gravaram como teste e me juntaram junto aos outros que fizeram o teste de galo. Tive lá um rapaz que fez também e os galos todos passaram a cantar. O americano gravou aquilo e na hora de escolher o tema do galo, escolheram a mim. Me lembram também que foi o maior cachê que eu ganhei na minha vida. De 15 mil reais, foi dinheiro para chuchu. Isso foi na Tupi, na Rádio Tupi. E depois da Rádio Tupi eu passei para a televisão em 1951 automaticamente. Eu fiquei só fazendo as duas, mas depois fiz só televisão, onde eu fiquei até o final, que eu me aposentei também e saí fora. Depois voltei com o negócio da dublagem. Eu fiquei com mais tempo e fui fazer lá uma coisinha que a Globo me chamou. Pois é, como é que surgiu o seu Peru e o convite para a escolinha do professor Raimundo? Eu já estava na Globo e o Peru começou em 89. Um ator, parece que era parente lá da estrela, da diretora, ele fez o teste que ele fazia de teatro, fez o teste. Aí passou o Peru e ele na hora do show, na hora de gravar, jogou a roupa fora, vestiu, não teve coragem de fazer uma boneca. Então, para que a copa era lá, o programa já estava armado. Ela falou com o Paulo Graceto, que era o diretor. Paulo, o cara não apareceu aí, parece que ele ficou com vergonha. Ah, chama o Drummond, chama o Drummond. E eu já ia saindo, porque o Dário me chamou. Drummond, vem quebrar o galho aqui. Eu fui a textinho pequeno, então já fui lá dar o maior apoio. E a partir daí eu fiquei fazendo programas na Globo. O seu Peru foi um marco na sua carreira a ponto de você perder a sua identidade como Orlando Drummond? Isso é verdade. É isso eu... Eu perdi o meu... Ninguém me chamava de Orlando, era só, seu Peru, seu Peru. Tanto que tem até um fato muito engraçado, que eu já relatei, contei, vou contar outra vez. Essas coisas, foi lá em Paquetá. Numa praça eu estava andando, andando, andando. E as pessoas atrás, moças, rapazes, E ela disse, seu Peru, peraí, agora eu não posso. Estou andando, o médico mandou andar, não posso, não posso. Aí uma voz no meio dela, uma balzaquiana, toda bonita. Seu Peru, preciso falar uma palavrinha. Agora eu não posso, estou dizendo aqui ao pessoal que eu não posso. Eu não posso, enfim. Dez minutos, daqui a dez minutos eu estou aqui. Você é viado mesmo. Assim, uma mulher bonita, chique, uma senhora. Você é viado mesmo. Não, não sou viado, não. Sou índio. Você nunca viu o pezinho ou pra frente, o pezinho ou pra trás. Sou índio, canibal, mas não como, velha. Ela levou uma vaia do pessoal que estava na rua. Ela não sabia pra onde ia. A fama do seu Peru ajudou o senhor a escapar de um assalto. Como é que foi essa história? Ah, você já soube. Eu vinha da gravação, uma e meia da manhã, pela estrada Grajaú, o Jacaré Paguá. Vinha, uma e meia da manhã, eu vinha com o meu carro. De repente, os caras me pararam na estrada. Ficaram na frente do carro. Eu parei. Tudo dá aí, esse negócio aí. Enfim, era um assalto. Tinha uns seis caras lá. Uma estátua, eu saltei do carro, putz, pegaram o carro, dirigiram, levaram pra mais longe. E despejaram tudo que eu tinha, as roupas de televisão que eu tinha. Botaram tudo pra ele, tudo mais. Aí, bota pra cá. Aí, um menino lá, um garoto dos 14 anos, veio buscar a sobra dele e olhou pra mim. E aí, o Rafael, sabe quem é esse? É o seu peru da Escolinha do Professor Oliva. Ele veio correndo. Por quê? É você que faz os cubiduas? Bom, sou, né? Os forestalus. Pô, pessoal, olha aí quem é que tá aqui. Seu peru. Então, ficou uma festa. Paramos ali, ali mesmo, tinha uns bares. Entramos lá, eles levantaram, eu gosto de pôr umas cervejinhas. E aí, acabou em festa, bebemos, tomamos umas coisas. Ele, pode ir embora. Desculpe. Vai com Deus. Eu não posso chamar os caras de bandidos nunca. Vai com Deus. Então, eu fui embora, correi, fui embora, as pernas daquele jeito, uma e meia da manhã. Perdi meia hora naquela coisa. Mas, foi, peru aí, é isso. O senhor sente falta nessa época? O senhor ainda assiste a Escolinha do Professor Raibu? Muito. Eu vejo todo dia no canal Viva, às oito horas da noite, e o TV show de tarde. Eu vejo todo dia também, matar saudades com aquele pessoal todo. O senhor acha que o seu peru foi um personagem tão forte que acabou te afastando das novelas e dos filmes? Não, o ator depende sempre de ser chamado. Houve uma época até que eu fui retirado da Escolinha. Eu, o Ivão Cury, que era meu companheiro de shows, e mais um outro lá que me esquece agora. Me afastaram. Ah, não foi aquela gordinha. Não é isso? Ah, me esqueço não dela. Cláudia Gimenez. Hein? Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez, exatamente. Foi ela que disseram então, poxa, o programa que tem uma piranha, um bêbado, que era o Tom Cavalcante, e um bicha, não pode. Corta, corta isso, corta. E houve defesa daí, cortaram o programa. Eu fiquei fora do óleo, uns três meses, sei lá, por aí. Mas depois voltei com toda a glória, com todo... Como se nada tivesse havido. E meu nome cresceu, por causa disso. Passei a deixar de ser Orlando Drummond, para ser seu peru. Agora, o senhor nunca se afaz toda a dublagem. O senhor acha que para ser um bom dublador, necessariamente precisa ser um bom ator? De preferência. E ser dono de timbres, de vozes. Eu fazia... Como o senhor cria esses personagens? Bom, conforme a imagem que me apresentam, eu faço a criação e fico sujeito ao diretor escolher. O senhor acha que a dublagem nos filmes democratiza o cinema e TV para a população? Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Além de dar oportunidade a atores, muitos atores, aqui em São Paulo, então, além de dar essa oportunidade, eles provam até hoje que gostam que um filme dublado é outra coisa do que um... sem ser dublado. Ele fica no original. Mas não adianta. Fica na nossa língua. Ele colou e os próprios estrangeiros reconhecem que a nossa dublagem é das melhores do mundo. Nesses 75 anos de carreira, o senhor criou personagens muito marcantes. Por exemplo, o Alfio Eteimoso, o senhor abrasileirou ele e botou até um bordão novo nele. Como é que foi essa história? Tá leu, pô. Não é que perguntavam qualquer coisa a ele. Tá leu, pô. Foi um personagem também que o público gostava muito, a criança. E foram tantos papéis, tantos papéis que eu não fiz na boate do Alibaba. O Takanaduka era um japonês, mas também marcou muito. Eu fiz tudo. Eu cantei em alemão. Quando eu fazia a boate do Alibaba, que eu fazia um crulho, eu fazia a imitação de alguns cantores, cantores famosos, mas esquece. Agora, o senhor fazendo agora tem alguns ruídos, alguns sentimentos que são colocados na voz. Como o senhor cria isso? Ruídos? É, ruídos, uns cacuetes das vozes. Ah, isso é, vai depender, te dou o maior apoio, uma coisa, agora eu te dou o maior apoio, foi criação minha. Estou porra aqui, tá vendo? O negócio era, estou porra aqui, coisa. Estou porra aqui. E dei um timbre e colou. Como é que foi ser o primeiro dublador brasileiro nos Estados Unidos e entrar no Guinness Book por passar 45 anos fazendo a mesma voz do Scooby-Doo? Oh, oh, Scooby-Doo, Salsicha, olha aí, vamos. Uma alegria, foi uma alegria. Fazer essas dubladas era uma alegria para mim. E nesses 75 anos de carreira, como o senhor vê os avanços técnicos na dublagem? Poxa, no começo da dublagem que a gente fez era um sacrifício. Eu tinha um script de 50 páginas. Eu só entrava lá na página 49, que era no final da peça. Tinha que esperar os outros, todos terminaram o seu trabalho para eu fazer o meu. Aí eu consegui, com alguns colegas mais adiantados, que modificassem aquele sistema. Que não podia ser assim. E eu criei, então, o sistema por loop. O loop, até hoje, é um loop de 20 segundos, é contado como um loop. Você fazia 20 segundos, ganhava uma hora de dublagem. Isso também foi uma conquista minha. E o Milton Rangel também batalhou por isso. E até hoje se faz assim, dublagem por loops e por hora, né? Não tinha que ficar esperando meia hora, uma hora, duas, três horas. Às vezes esperei três horas para fazer a minha falinha. Aí acabamos com isso. Eles passaram a cortar e a gravar na hora, aos pedaços. Isso a técnica permitiu isso. Foi ótimo, foi ótimo. E até hoje é assim que se faz dublagem. Como o senhor vê o fechamento desses grandes estúdios, como, por exemplo, Herbert Richard? Foi uma tristeza. Principalmente do Herbert Richard. Foi o maior aí durante muitos anos. Tinha quatro ou cinco estúdios. Tinha trabalho todo dia. Foi uma pena terminar. Não sei, o bicho que deu. Mas ele foi perdendo e perdendo. Parece que faliu. E o que eu me ufano nisso tudo, que eu prezava muito dele, foi que era carteira assinada, com tudo direitinho comigo, com tudo que me faltou em nada. E muitos colegas entraram na justiça e ganharam. Eu fiz questão de dar o meu maior apoio para eles, que é uma coisa que eu aceitei de fazer nas condições deles. Não tinha nada que reclamar. Aí uns e outros lá foram para cima dele e acabaram fechando aquilo. E a classe perdeu um cidadão maravilhoso e um estúdio idem. Como o senhor vê a evolução do humor? De quando o senhor começou para agora? O humor é o humor desde que nasceu. Bem interpretado por alguns e mal interpretado por outros. E quanto a vulgaridade? O senhor acha que o humor está mais vulgar? Está. Está, sim. O pouco que eu vejo hoje está bem mais vulgar. Porque apelam para muita besteira. Não tem aquela qualidade que tinha no meu tempo. Não digo por mim, mas pelo Zé Trindade, o Oscarito, o Grande Otelo, que também faziam a sua dublagem. E por que o senhor acha que foi ficando mais vulgar ao longo do tempo? A falta de qualidade dos atores. Ficou apelando. Fazendo caras e bocas. Onde não tem necessidade. O cara é engraçado é para criar uma frase engraçada. Não é roubar a frase e fazer gracinha, não. O senhor tem 75 anos de profissão e quase 65 de casamento. Esse casamento sólido de tantos anos influenciou na sua profissão? Influenciou para o bem. Eu escolhi uma menina. Eu me casei aos 33 anos. Eu escolhi uma menina de 15 anos mais nova do que eu. Mas era desenvolta, bonitinha, que você viu que hoje é a mulher bonita. Mas isso, não tenha dúvida, influenciou bastante. O fato da gente se dar bem, respeitar meus pontos de vista e ter paciência. Porque eu, às vezes, viajava, ficava três, quatro dias fora, fazia show pelo Brasil todo com o Ivan Cúlio, com o Chico Arísio. Então, fiz miséria por aí. Orlando, foi um prazer te conhecer, conversar aqui com você. Agora, eu queria te fazer um último pedido antes de terminar, que é um pedido meu, mas que deve ser também dos nossos telespectadores. Que você se despedisse da gente com a voz do Scooby-Doo. Ora, com o maior prazer. Povo da minha terra, aqui fala o Scooby-Doo. Estou recebendo um grupo de profissionais me filmando e cuidando de coisas que hoje já fiz com um carinho enorme. É cada um melhor do que o outro. Eu desejo a todos a felicidade geral, uma carreira luminosa sempre. E Deus vos ajude. E Deus vos ajude. Obrigado. Obrigada. Obrigado.